Olá pessoal, aqui é o Anderson Fernandes. Hoje nós vamos falar sobre formação de preço de produto para produtores. Então eu quero dar aqui alguns exemplos para que você possa entender como é que você vai chegar ao preço do seu produto, o que você tem que avaliar para você fechar o preço do seu produto e também definir qual é a comissão que você vai pagar no caso para os afiliados, tá bom? Eu coloquei aqui dois exemplos. No caso, um exemplo onde a comissão vai ser de 50% e outro exemplo onde a comissão é de 60%. Uma realidade hoje em alguns produtos, principalmente produtos que estão em nichos de grande concorrência e eles querem ganhar visibilidade no mundo dos afiliados, então eles dão uma comissão maior no caso para esses afiliados, tá bom? Então vamos avaliar aqui a rentabilidade desses produtos. Então, no caso aqui, para ficar mais claro o entendimento de vocês, eu coloquei aqui um produto de R$100. Então um produto de R$100 hoje, você vai pagar 10% lá para o Hotmart, depois você vai pagar ali R$45 por afiliado, para cada venda do afiliado. Por quê? Porque no caso aqui a venda é a comissão de 50%. Você vai ter um imposto que vai incidir sempre sobre o valor de R$100. Então está aqui já o imposto de R$6, que no caso 6% no simples nacional. E você vai ter aqui, vamos imaginar hipoteticamente que você gaste, em média, R$10 para fazer a divulgação. Facebook Ads, Remarketing, o que quer que seja que você estará investindo para você poder conseguir fazer a venda do produto. Então você tem aqui um custo variável de R$10 e mais uma premiação adicional que você dá ali num programa de afiliados para os afiliados de mais R$8. Então você destina R$8 para cada venda de R$100 aqui. Isso é um exemplo hipotético, tá bom gente? É só para você entender como é que você vai formatar isso para que você faça o cálculo do seu produto. Nesse caso aqui, o lucro bruto que você vai ter é de R$21. Então seja, para cada venda você tem 21% de lucro bruto. Por que que é bruto? Porque aqui ainda você vai ter que colocar as despesas fixas que você vai ter que fazer o rateio sobre o valor de cada venda efetuada. Algumas despesas, como por exemplo, despesas de autoresponder, de site que você mantém, página de membros e uma série de outras coisas. Talvez você tenha uma pessoa que te ajude ali. Essas suas despesas fixas, elas vão ser rateadas para as suas vendas. Então quanto maior for o seu volume de vendas, menor será o fator que vai ser incorporado em cada uma das vendas. Vamos imaginar ali que você tem um total de despesas fixas, por exemplo, de R$10.000. Então nesses R$10.000 você vai dividir pelo valor do produto e você vai saber, no caso, quanto vai custar para cada produto. Aí você vai, então, ganhar escala com o seu produto para que você possa, então, diminuir o valor dessa venda. Se você fizer, por exemplo, 100 vendas no mês, então você vai pegar o faturamento gerado e você vai ver que, na verdade, vai ser muito difícil você ter rentabilidade. Agora, se você fizer mil vendas por mês, aí você tem uma rentabilidade muito maior. Agora, como é que vai se fechar essa conta? Você vai ter que diminuir as suas despesas fixas e, consequentemente, vender mais com o menor custo possível para que você possa ter rentabilidade. Agora vamos ver um outro exemplo aqui com o mesmo produto de R$100,00, a mesma comissão do Hotmart, só que aqui, no caso, a comissão paga ou afiliada é de 60%, o que acontece também hoje em alguns produtos. São poucos, mas acontece. Nesse caso aqui, o imposto é de R$6,00, mas permanece o mesmo imposto desde que o seu faturamento fique até R$180,00. Eu já projetei aqui, nesse caso, que as vendas mensais é de 60%, como é um produto que paga uma comissão mais alta, ele está vendendo mais, ele, consequentemente, vai passar na tabela ali do anexo do Simples Nacional para um valor maior. Então, nesse caso aqui, você vai ter que pagar um adicional de imposto por conta das vendas serem mais altas. Então, se hoje as vendas fossem de 60k por mês, você teria que pagar mais R$5,31. Então, o valor aqui do imposto, ele seria somado aqui o valor de R$6,00, tá bom? Então, nesse caso aqui, seria R$11,31 o valor do imposto. Então, nesse caso aqui, a rentabilidade ainda aqui seria de R$12,00 por venda, ainda com o imposto adicional que você vai pagar, ela vai cair para R$6,69. Aqui está o lucro do produtor, aqui tem que tirar as despesas, conforme eu já expliquei no outro exemplo, as despesas fixas que o produtor tem, ou seja, o risco que o produtor tem em relação a colocar um produto ali no mercado. Então, tudo isso precisa ser levado em conta. O que você precisa analisar é quanto é que se permite ser pago de comissão para os afiliados. Ah, mas eu preciso ter uma visibilidade no mercado concorrido. Tá bom. Existem condições de você ter uma visibilidade de uma outra forma? Ou você precisa, de fato, pagar um valor de 60% para o afiliado? Qual é o objetivo, por exemplo, de você determinar corretamente a sua comissão que vai ser paga? Porque isso vai determinar a continuidade do negócio. Então, não adianta você querer alcançar ali altas temperaturas no hotmart, só que se você não tem rentabilidade no produto, você vai chegar à conclusão de que, na verdade, não é viável sobre o ponto de vista de mercado. Então, você precisa entender esse ponto aí. Outra coisa também é o seguinte, quanto maior for a sobra que você tiver de lucro, você tem condições também de reverter isso como forma de permissão por vendas. Então, ao invés de você trabalhar com uma comissão, por exemplo, muito alta, você pode, por exemplo, trabalhar com uma comissão mais dentro de um padrão aonde a maioria dos produtores pagam, e você reverter um valor maior, no caso, para aqueles afiliados que venderem mais. Então, isso também é uma maneira de você continuar tendo um bom relacionamento, tendo o interesse dos afiliados, só que, ao mesmo tempo, também você vai ter condições de ter mais rentabilidade no seu produto. Eu quero dizer para você bem claramente, que fique bem claro nesse vídeo, que eu não estou aqui julgando o valor que foi determinado pela sua comissão, não estou fazendo mérito sobre se vale a pena ou não ter uma comissão mais alta ou não, se o afiliado merece por isso ou não, claro que não, gente. Eu também sou afiliado de alguns produtos, e eu também recebo comissões sobre esses produtos. Então, eu quero que fique bem claro isso. Eu estou aqui, friamente, falando sobre o ponto de vista de viabilidade de um produto digital. Esse é o objetivo aqui desse vídeo. Então, você entender sobre a viabilidade de um produto digital. Então, esse aqui é o exemplo que você tem que analisar com relação ao seu produto. Então, faça as contas, coloque em uma planilha, não se esqueça que você tem que projetar o seu imposto adiante, não é projetar a alíquota que você está nesse momento, mas a alíquota que você chegará conforme o volume de vendas esperado. Então, eu costumo dizer, a sua alíquota é 6%, então você já projeta no seu custo uma alíquota maior, porque no caso do Simples Nacional, essa alíquota não é fixa. Ela pode chegar a valores muito altos, que poderia comprometer o resultado que você teria no seu produto. Então, você precisa considerar tudo isso. Imagine você chegar em uma alíquota, por exemplo, lá de 15%. Olha só, nesse caso aqui, praticamente não existiria rentabilidade nenhuma no produto. Por quê? Por causa dos custos que o produtor trouxe para o seu produto. Então, você precisa pensar nessa questão aqui, da sua formação do preço, da formação do seu custo para o seu produto, para que você realmente tenha um produto rentável nas vendas do Hotmart. Tá bom? Tem alguma dúvida? Mande para mim, se eu puder te ajudar. Será um prazer, grande abraço e até a próxima.